Todo o amor que nos prenderá Como se for a desceira, se quebrou e desfazia Ai, funesta, primavera Quem me dera, quem nos dera Ter morrido nesse dia Ai, funesta, primavera Quem me dera, quem nos dera Ter morrido nesse dia E condenado, não me é tanto Viver comigo o meu pranto Viver, viver e sentir Vivendo sem, no entanto Eu me esquecer desse encanto Que nesse dia perdi Vivendo sem, no entanto Eu me esquecer desse encanto Que nesse dia perdi Pão duro da solidão Viver, viver e sentir